Boa tarde. Quer dizer, não é boa tarde, Carolina. É bom dia, tu acabaste de acordar. Mas é boa tarde para vocês, que o vídeo vai sair hoje à tarde. Nós chegamos aos 500 subscritores. Como? Não sei. Há aí de vocês que agora vão anular a vossa subscrição para ir para os 499. Eu queria um e-mail de propósito para nós chegarmos aos 500. É sério. Eu não sei, eu não sei como é que isto chegou aos 500, mas agora é rumo aos 1000. Sim, sim. Agora é a altura do meu discurso. Portanto, tem aqui o microfone, aqui o telemóvel e em primeiro lugar, queria agradecer a minha mãe, ao meu pai, à minha família, à Fórmula 1, por me impedir de pôr as imagens para fazer as reações e me bloqueia os vídeos. E mais ninguém. Quer dizer, todas as minhas pessoas que estão na minha vida, as pessoas que estão na minha vida, os amigos, o trabalho, toda a gente, a sociedade toda. Despeço que ganhei um Oscar. Um dia, também. Um dia vou ganhar um Oscar. Vocês estão aqui porque o título diz giveaway, não é? Eu tinha anunciado assim que chegássemos aos 500 e chegámos. Por isso, o giveaway vai... Eu até era para pôr o giveaway no vídeo de sábado, só que o vídeo de sábado já está gravado e editado. Portanto, eu acho que faz sentido um vídeo só para o giveaway. As regras vão estar na caixa de inscrição. Vocês só têm que comentar aquilo que vocês gostavam de receber e o vosso... Ou o Twitter ou o Instagram, alguma forma para eu vos comunicar que ganharam e acertarmos as moradas e isso. Vocês vão ter 30€ para gastar no site Fuel for Fans, que é o site onde eu normalmente compro a minha merch da Fórmula 1. Vocês podem escolher tudo o que quiserem, até aos 30€. E depois, o vídeo... Eu vou sortear o comentário deste vídeo no último vídeo que eu fizer das reações ao Grande Prémio da Hungria. Que penso que vai sair no dia 2 de Agosto. Depois, em Agosto, eu quero tirar férias. Também preciso. Também preciso. Isto dá trabalho, senhores. Mas todas as regras vão estar melhor explicadas na caixa de inscrição. E pronto, a única coisa que vocês têm que fazer é mesmo estar subscritos ao canal e porem nos comentários aquilo que vocês gostavam de receber. Eu espero que vocês estejam a gostar do conteúdo do canal. É assim, um pouco diversificado. As reações é o que eu gosto mais de fazer. Porque não dá trabalho nenhum. É só pôr a câmera a filmar e a ver o Grande Prémio. Portanto, vamos continuar mais vídeos em setembro. Comentem também... Quer dizer, não comentem, vá. Este vídeo é só para isso. Só para o Google Play. Vá, isto já está a ficar muito longo. Por isso, tenham um resto bom... Boa tarde, né? Boa tarde. A minha bom dia, que eu vou para o trabalho. Portanto, tenham um resto de boa tarde.